Boa tarde a todos, obrigada a todos por terem vindo, obrigada aos pais e aos pais de educação, acima de tudo, muito obrigada à Associação de Pais que deixam que esta festa hoje fosse seguida. Após a nossa festa e a esteja o Arraial, encontramos convosco o resto da tarde para comemorarmos o fim de mais um ano leitivo. No mais um ano que nos despedimos de um conjunto de meninos que vão embora, vão para uma outra escola, vão crescer mais um bocadinho, vão para um outro ciclo de ensino e quero desejar-lhes as maiores felicidades. Vamos continuar então com a nossa festa, não sei antes chamar ao palco, apresente à Associação de Pais que tem ela muitas destas atividades que não seriam possíveis. Não sei de que a Cristina está, aqui está ela, salva de palmas, Cristina. Boa tarde, obrigada pela presença de todos, quero agradecer a quem participou nesta festa, quem ajudou e principalmente à professora Sonia, que sem ela também não quis ir se possível e divirtam-se, aproveitem e estuda para os nossos filhos. Obrigada. 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 Obrigado.